O programa Exporta RS busca auxiliar e facilitar as exportações para as micro, pequenas e médias empresas gaúchas. O projeto foi lançado nesta quinta-feira no Palácio Piratini. Todo mundo pode investir no Rio Grande do Sul, só não investe aqui quem não desejar. E para isso todos nós temos que fazer esse esforço. Acredito que articular essas ações é reafirmar a possibilidade de colocar produtos para fora de qualidade, mas também atrair investimentos. Nós não podemos evidentemente prever o futuro, mas nós podemos criar esse futuro. O programa foi desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e irá realizar estudos de mercados potenciais, mapeamento de possíveis compradores e capacitar os empreendedores. Num primeiro momento, principalmente as médias pequenas e micro empresas que não têm esse conhecimento, que não têm essa capacidade técnica que o Estado possa oferecer. Então nós vamos ter um serviço de inteligência da nossa Secretaria para auxiliar a capacitação dessas empresas e principalmente identificar mercados e potenciais áreas a serem preenchidas a partir daquilo que já produz. Então isso, eu acredito muito neste momento, principalmente o desaquecimento interno que nós temos, é um grande potencial para não só manter os empregos, mas potencializar, gerar mais emprego, gerar mais renda, gerar desenvolvimento para o Estado do Rio Grande do Sul a partir dessas oportunidades. Legenda Adriana Zanotto